E a nossa reitora, o professor Gomercino, esse grande amigo que tem nos ajudado muito, comentar a todos os professores, o presidente, a coordenadora, o maçoe, o nome com a presença, os secretários, os vereadores, Ivanilson, o presidente da Câmara, o Paulo, o Zé Pinho, o Cláudio do Trevo e o Jair, André Cacheta. Oi, André. Estou aqui. O momento é ficar sempre protegendo o prefeito. E falar para vocês da alegria minha de estar num momento importante da vida da nossa instituição, da Unig, dando posse para o Tiago, aqui, do cargo de presidente da Unig. Nós sabemos da importância que é a Unig para a cidade de Guilherme. Nós temos o dever de fazer com que a Unig esteja sempre à frente de todas as instituições do município. A Unig é onde está o pensamento da cidade, a academia da cidade. E nós temos que ter uma integração entre a academia e a sociedade. Nós, cidade que tem um centro universitário da mãe da Unig, e a gente tem que fazer com que isso seja visto aos homens vivos quando chegar na cidade. Chegar e ver uma cidade diferente, porque é uma cidade que tem um grande centro universitário. E é esse diálogo que nós queremos que você faça à frente da instituição. Você está aqui encerrado pela sua esposa, pelo filho, e o sogro ali olhando também. Então, é importante que você cumpra bem o dever. Eu, quando a sua pessoa pedir para aplicar bem cada centavo, eu não vou fazer isso que eu te conheço. E sei da sua seriedade na aplicação de cada centavo que vai entrar ali na instituição. Eu tenho certeza que você irá aplicar muito bem, da melhor forma possível, para que a gente tenha um resultado. Eu sempre tenho como meta, cada, desde quando eu tomei posse, graças a Deus a nossa administração tem dado certo por isso, eu gosto de planejar as coisas e ter critérios. Não sou eu que digo o que faz para funcionar cada instituição. São os economistas, são os historiosos os assuntos. Quando eu assumi a prefeitura de Curupim, você lembra como que estava? Chamei o secretário de educação, falei, olha, a lei diz que 20%, 25% que arrecada o município destinado à educação, dá para ter uma educação razeável no município. O Eurípio se deu muito bem em conta de fazer isso. Ficando aquele percentual. Ou você vai nas escolas de Curupim, pode comparar do Estado inteiro, vai comparando a capital. Eles ainda não têm, agora que lá estão falando, de colocar a condicionada em toda a sala de aula. Nós temos em todas. Conseguimos isso no segundo ano de governo, nós conseguimos fazer isso. Então, é aplicar bem o recurso público. Do mesmo jeito que nós fizemos na área da saúde. Percentual para a saúde é esse percentual que tem que ser gasto. Então, Curupim Prev, temos que pagar as obrigações. Chamei o secretário de administração e falei, olha, eu não permito que pague a folha do servidor sem colocar a previdência do servidor, os encargos sociais, junto com a folha. Isso é básico, está na lei, tem que cumprir. E é por isso que eles também, nós estamos pagando em dias e colocando para frente. E falei também que não queria ver ser prefeito de Curupim mais um mandato, para não ser um prefeito melhor desse mandato que eu fui do outro. E vocês podem estar a ser disso, estamos fazendo isso. Ontem e meia lançamos aqui, quinta-feira, várias obras para o desenvolvimento de Curupim e estamos com vários projetos em andamento. Então, hoje, você está pegando a instituição organizada financeiramente. Dizemos que aqui agradeceu o professor Sábio por ter feito isso, organizado a instituição, pago as dívidas e com condição de andar, e andar muito para avançar. E é isso que nós queremos. Critérios. E o critério eu vou te entregar aqui, junto com os professores, pedir que você sempre consulte, dialogue, para fazer aquilo que é melhor para a instituição. Aplicar melhor cada centavo. O gestor, ele não tem que preocupar se está agradando ou desagradando alguém. Porque o ser humano, cada qual tem uma cabeça, cada qual tem uma maneira de gerir. Que você tem que ter a consciência que você está fazendo o que é melhor para a instituição. E nós fizemos isso sempre dentro da nossa gestão. Eu sempre digo que o prefeito, o cidadão Lourens Moreira tem amigos. Mas o prefeito, ele tem que ter critérios técnicos e objetivos para melhorar a vida das pessoas da cidade. E é isso que eu procuro fazer como gestor, aplicar bem. Eu, o professor Sábio entrou na Unique com uma missão. E sanear as contas da Unique. Você está entrando na Unique com outra missão, que é melhorar a qualidade. Eu não quero ver falar mais em Unique com avaliação ruim. Não vamos chutar o critério. Vamos cuidar de saber o que precisa. Ser e a Nadia, os outros professores, ver o que precisa fazer para melhorar. Nós temos que ter o objetivo de ter avaliação 5. Eu conheço, em muitos países do mundo, universidade famosa e respeitada com cidades menores do que a Grupi. Nós temos que trabalhar com esse objetivo. É nota 5. O que nós precisamos fazer para chegar ao objetivo disso? Então, é isso. Então, eu vou lhe dar aqui um critério que eu peço que você, junto com os professores, estude para a certeza. Não sou eu que fiz, quando sou economista. Eu só tenho a humildade de saber que aquilo que eu não entendo, eu devo procurar quem entende. Então, aqui está o critério. Se você trabalhar com isso, nós vamos ter uma das melhores instituições do Estado. É 60% com o pessoal, com a Folha, e vai garantir o melhor salário para eles, se nós trabalharmos com esse objetivo. É 22% para custeio. Para as pessoas também terem condições de trabalho ideal, ter um ambiente decente, ter o conforto para prestar um bom serviço. A instituição tem que ter laboratórios bons, ela tem que ter as coisas funcionando, tem que ter o ar condicionado, tem que ter o conforto para o professor, para todo mundo. Então, gaste 22% com custeio. E 18% do investimento. Eu não quero saber de dinheiro no cofre da Unique. Eu quero saber de dinheiro na melhoria das coisas da Unique. Vamos fazer isso. Então, isso é o que eu estou falando. Hoje tem caixa, esse dinheiro é para você investir logo. Eu não quero chegar lá, ver um prédio feito daquele e tal, mas tudo dessas coisas. As pessoas têm que ter o orgulho de chegar alguém na cidade, sei lá, mostra a instituição bonita. Olha, a Universidade de Gurupi é isso aqui. Então, eu quero que você faça um planejamento junto com a turma, execute aquela obra, esteja pronta e falar assim, olha, a receita nossa desse ano são tantos milhões. 18% eu vou investir no próximo ano em investimento. Eu já estou estudado a obra que eu vou fazer no próximo ano. Vocês já têm que reunir a turma e fazer um plano para os quatro anos de gestão. O que nós vamos gastar nos próximos anos? Não, esse dinheiro não está em caixa, mas vai estar, porque tem receita, nós vamos fazer isso. Então, a administração tem que ter visão do futuro. Faça isso, vamos planejar o próximo, em 2020, o que nós vamos fazer na Unique. Hoje, a previsão, nós temos essa receita, vamos fazer isso. Ninguém gosta de quem não cresce, de quem não desenvolve. A natureza ensina para a gente. Você olha uma árvore, quando ela para de crescer, quando ela para de devolver, ela até cai. Se você olhar, tudo na vida é assim. Na vida é assim, você tem que estar crescendo todo dia, porque senão, professor que não se especializa, não procura estudar, não procura melhorar, todo dia não é um professor pior do que foi no dia anterior. Então, nós temos o dever de cada um procurar, esforçar e fazer um trabalho melhor na Unique. Então, vocês, eu confio e tenho certeza, já estou olhando para a Unique, vendo esse prédio bonito, agradável, no ambiente, nós temos que levar toda a instituição para funcionar lá. Não dá para ficar com a instituição em cinco prédios, em cinco lugares, tem espaço para isso. Esse recurso aqui, tem que só aplicar em outras coisas a melhoria da instituição. Então, o meu compromisso com a instituição é de nunca tirar um central de lá para, não sei, para a Unique, para melhorar o visual, para melhorar a qualidade da Unique. É isso que nós queremos, uma instituição forte e eu quero ter orgulho de ir na Unique e mostrar. O Eurípio já me deu esse prazer de pegar as crianças, chegar aqui e ir lá e mostrar o CMEI de Gurupi, que eu duvido que tem outro município que oferece a condição melhor do que o nosso. Então, é isso que eu quero, não ligo. Do mesmo jeito, eu vou na Unique, esses dias eu vendo em Brasília, na capital federal, a Unique, sem funcionar, cheio de problemas, e eu tenho orgulho de qualquer pessoa que chegar aqui e levar e mostrar a Unique. Do mesmo jeito, eu quero ter esse orgulho de não ligo, chegar, olha, está aqui uma instituição boa, cheia de pessoas comparadas, cheia de pessoas comprometidas, com espírito público, caro público, não é para a pessoa que não tenha esse espírito, sabendo o dever de servir, de melhorar a vida das pessoas. Ele tem que fazer isso, né? Se dedicar para que você tenha uma instituição melhor, cada dia melhor. Então, é isso, Tiago. Mais uma vez, te conheço e sei que você vai fazer com que eu tenha muito orgulho na frente da Unique. Então, eu muito obrigado a todos. Obrigado.